Em 2024 até o mês de agosto, segundo dados dos registros de atestados de óbito, morreram mais de 50 mil brasileiros por AVC no nosso país. Assim, o AVC continua desde 2019, ultrapassando o número de mortes de causas cardiovascular no Brasil, seguido aí do infarto relação inversa ao que observamos, mundialmente, na verdade. O acidente vascular cerebral, o AVC, é uma condição neurológica provocado pelo entupimento ou rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro e a rapidez na identificação dos sintomas. É fundamental para se ter êxito em uma melhora, no diagnóstico, no tratamento, enfim, reduzindo riscos de mortes também e sequelas que podem impactar profundamente a vida da pessoa. Mas a gente chamou a doutora Gabriela, que está aqui. Vem pra cá, doutora, vem pra cá. Senta aqui, deixa eu dar um abraço nela. Bom dia, seja bem-vinda. Vamos tomar um café, ela vai explicar melhor e a gente vai entender melhor sobre o que é o AVC. Estefânia, já falei algumas vezes sobre AVC aqui. É um tema que vocês, nossos telespectadores, sempre pedem pra gente trazer e abordar junto com todos. Eu acho que todo mundo vive com esse medinho de AVC, né, doutora? Um prazer recebê-la. Obrigada. Sei que a agenda é corrida, mas que bom que você conseguiu vir aqui falar, esclarecer e explicar de fato o que é o AVC para os nossos telespectadores. Pois não. Bom dia, pessoal. É um prazer, Estefânia. Obrigada pelo convite. Então, AVC, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, é, Estefânia, a segunda maior causa de morte no mundo, perdendo apenas para o infarto agudo do miocárdio. E ela nada mais é com alteração ali no fluxo sanguíneo intracerebral, certo? Ela tem dois tipos principais, né, que é pela hemorragia, um sangramento ali dentro do cérebro, causando um aumento de pressão, muitas vezes, ou pode ser também de uma forma isquêmica, que é até mais comum da gente encontrar. Triste de falar, né, doutora? Mas a pessoa pode ter e conviver com esse AVC e não saber? Como que funciona essa correlação? É genético? É adquirido? É de uma vida de estresse? Isso, então. É uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas, elas podem ter sintomas inespecíficos do AVC. Olha só. Principalmente o paciente que já tem um paciente idoso, algum grau demencial, a gente sabe que tem alguns sintomas inespecíficos. Mas, por exemplo, tontura, parestesia, que é a dormência no braço, a diminuição da força, alteração de visão, alteração de fala, isso já fala mais a favor de alterações que podem estar relacionadas com algum evento cerebral. Olha só. Agora, você perguntou sobre os fatores de risco, né? A gente sabe que tem uma tendência, né, as pessoas que têm uma história familiar positiva, ela tem uma chance maior de ter o evento, porque está relacionado com as doenças cardiovasculares e tem um fator de risco familiar. Mas também, claro, o estilo de vida, a obesidade e, em primeiro lugar, a hipertensão. 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 A hipertensão e o diabetes que causa ali o envelhecimento vascular precoce das artérias são... é o que a gente mais bate ali, né? Porque a gente precisa controlar esses fatores de risco que, na maioria das pessoas, são doenças silenciosas, são doenças que não se manifestam com sintomas claros ou, muitas vezes, são assintomáticas. Entendi. Doutora, vamos lá. Gente, você pode participar, Francisco, mandando mensagem tanto para o nosso Instagram, na arroba pgmbomdemais, como pelo Instagram, arroba stefania.fernandes e também pelo 3217-2900. A gente tem um slide, você pontuou ainda há pouco sobre os tipos de AVC, isquêmico e hemorrágico. Olha só, quando a pessoa, quando está acontecendo, pode ser confundido, é preciso exames ou tem algo que a pessoa possa fazer para dar uma amenizada até chegar a um pronto atendimento? Pronto, tem sintomas clássicos do AVC, né? Que são muito comuns, como o desvio de rima, que é aquela boca mais torta, a diminuição da força motora, a deslalia, dificuldade de fala, certo? A alteração visual, mas de início os sintomas são praticamente iguais entre os dois, não tem como diferenciar. E lembrando que quando a pessoa vai no pronto-socorro, ela vai ter que fazer um exame de imagem, vai passar por uma avaliação médica e vai fazer um exame de imagem, que geralmente é a tomografia, certo? Na tomografia, sem contraste, naquelas primeiras 24 horas, geralmente o AVC, quando ele é isquêmico, Stephanie, ele não aparece ali na tomografia. Não aparece? Não aparece na tomografia. O que vai aparecer é o sangramento, né? Quando ele é hemorrágico. Então, a suspeição clínica, geralmente a gente faz uma tomografia de entrada e repete com 24 horas, que é o período que já vai fazer alguma imagem ali intracerebral pela tomografia. Entendi. Aqui já tem telespectador perguntando sobre o que o AVC pode deixar, sequelas, né? Sobre sequelas que o AVC pode deixar. É, a gente tá falando de um acidente, né? Então, o acidente, ele depende muito, Stephanie, da proporção que vai atingir o cérebro. Então, a gente tem acidentes cerebrais que são transitórios, que é naquelas primeiras 24 horas e não vai deixar sequela. Mas quando a gente fala mesmo do AVC sequelar, que é mais de 24 horas, né? Que vai deixar uma sequela, um déficit motor, ele pode ser provisório se ele for pequeno. Vai depender de que área do cérebro vai atingir. Como foi? A gente sabe que tem AVCs que podem, por exemplo, causar apenas uma perda de visão parcial, né? Ou um déficit motor focal, né? O focal que a gente fala é só em um membro, só em uma parte do corpo. Então, isso é muito relativo. Entendi. Não tem como a pessoa... não tem como dizer o que vai acontecer, né, doutora? Eu acho assim, que a depender da extensão da área afetada ali do cérebro, o médico sabe da maior gravidade ou não. Mas o direcionamento para como aquela lesão vai ser absorvida e vai ser melhorada, isso aí é o tempo que vai dizer o acompanhamento pós-evento, com a tomada de medicações, acompanhamento com exames, fisioterapia, enfim. Entendi, doutora. Olha só. A mesma pessoa está perguntando como seria o tratamento. Pronto. O tratamento, ele depende muito da forma do AVC, certo? Primeiro que por ser um órgão nobre, como o coração, o cérebro também é um órgão nobre, esse paciente, ele vai precisar, nas primeiras... nos primeiros horas, ali os primeiros dias, tá? Então, ele vai passar por esses cuidados iniciais, com controle mais rigoroso de pressão, principalmente no AVC hemorrágico, porque se aumenta a pressão vai ter um risco maior de sangramento. Já no AVC isquêmico, a gente até tolera uma pressão um pouquinho maior. Então, vai ter que ter todo esse manejo de medicações, quando necessários, de uso de medicações intra-hospitalar. E, mais da frente, a gente tem duas medicações, Stephanie, que a gente fala que são... que eles mudam o risco de morte. Ah, é, doutora? Isso, são duas medicações principais aí, que a gente não pode descartar a possibilidade de uso, a depender da causa do AVC, certo? Mas, é, o AS, o aspirino, o AS e a estatina, tá? Que muita gente acha, Stephanie, que a estatina, ela é usada só pra controlar aquele exame ali, de colesterol, que tá alto e tudo, e não. A estatina, ela tem efeitos muito além só do controle ali do colesterol. Claro que ela controlando o colesterol, a gente também tá diminuindo um dos fatores de risco do AVC. Mas, ela também tem um efeito anti-inflamatório ali no nosso organismo, entendeu? Tem mais perguntas aqui também, a pessoa tá perguntando se ela pode conviver com o AVC e nunca acontecer nada. Olha, pode ter eventos silenciosos, mas, assim, o AVC, como por definição, ele deixa algum, pelo menos temporariamente, algum déficit, né? Em algum momento da vida, ela pode ter percebido isso. A menos que seja uma pessoa que não tem uma mobilidade muito boa, ou tem um grau de observação, uma demência mais avançada, provavelmente pode passar despercebido. Tá vendo aí, né, gente? E aí, já tem pergunta também, perguntando sobre prevenção, se a gente pode prevenir. Ai, pode e deve, né? E deve, né, Gabriela? Doutora Gabriela, e é uma coisa, assim, realmente que a gente... Eu tô muito assustada com essa questão de AVC. A matéria que a gente vai trazer aqui hoje pra vocês, junto com a doutora Gabriela também, que tá aqui junto com a gente, é doutora médica cardiologista, que a gente tá falando sobre AVC, a gente já tem mais perguntas aqui também. É uma matéria super comovente de uma amiga, super conhecida e próxima, que vai comover realmente, que foi assim, do nada, né? E muitas pessoas, em relação a essa pergunta também aqui, é porque que do nada as pessoas têm algum problema relacionado ao AVC. Tem um AVC, na verdade, não é problema relacionado, tem um AVC, sofre de um AVC. É, exatamente. Se nunca teve nada, se tava tudo bem, se tava tudo ok. Eu costumo dizer assim, né, que em relação à prevenção ia acontecer alguma coisa. É igual, assim, o nosso carro, sabe? Às vezes a gente acabou de tirar o carro ali da loja, certo? E o que a gente quer é que, pelo menos pelos próximos três anos, ele não aconteça nada de errado, porque o carro é novinho e tudo. Mas a gente sabe que tem um risco do carro sair da loja e quebrar, né? Infelizmente, algumas pessoas podem ter algum fator, principalmente genético ali, e às vezes nem ter uma história tão conhecida dentro da família, tá? Que pode desencadear um evento mais precoce. E aí a gente fala muito, quando a gente fala de doença vascular, a gente fala muito das doenças, das má-formações artério-venosas, os aneurismas, principalmente em mulheres, né? Então, mulher jovem, com um evento súbito, muitas vezes ela nunca sentiu muita coisa. Mas eu sempre falo, sabe? A gente tava conversando sobre isso. Eu não sei ainda direito o caso da sua amiga, a gente vai ver junto. Vamos ver juntas. Mas uma mulher jovem que tem uma cefaleia intensa, dor de cabeça intensa, um homem também, né? Que não faz um acompanhamento. Ela deve procurar um especialista, um cirurgião, certo? Pra fazer exames ali, porque geralmente são pessoas que sentem no momento de uma crise que vai desencadear o AVC, dor súbita, intensa, impulsação, tá muito relacionado com aneurismo cerebral. Nossa, tem várias perguntas aqui. Tem uma moça que acabou de fazer um relato, ela tá dizendo que uma tia teve um pré-AVC, mas ela tem estendes, né? E teve junto uma infecção na qual ela ficou super lenta. E a gente tá sem saber se é da infecção ou do AVC. Além disso, ela é diabética e também trata um câncer. É, então, a sua tia, ela tem vários fatores de risco, né? O câncer por si só é uma doença trombótica. O diabetes, a gente já comentou aqui, é uma doença que altera a vasculatura ali de todo o organismo, certo? E o estente, ele pode ser colocado a nível cerebral, né? Em qualquer região que tenha artéria. Ou pode ser cardíaco também. Ou seja, com certeza ela tem uma doença cardiovascular bem estabelecida, que é um dos maiores riscos pra ter AVC. Tá aí. Pronto, a matéria tá pronta, gente. Tava super ansiosa pra chamar a matéria e compartilhar junto com a doutora Gabriela, médica cardiologista, você que está ligando a TV agora, estamos falando hoje sobre AVC. E a gente vai compartilhar uma matéria que a gente preparou pra você. Saltei. Uma vida interrompida de repente. Nayane Miranda, jornalista e advogada, viu seus dias mudarem completamente após sofrer um AVC hemorrágico. Com pouca idade e aparentemente saudável, ela nunca imaginou que passaria por essa experiência. Foram momentos de medo, incerteza e uma difícil recuperação. Mas com muita força, ela encontrou uma nova maneira de viver. O AVC, também conhecido como derrame, pode ser causado por fatores como hipertensão, diabetes, colesterol elevado e até hábitos como o sedentarismo e o tabagismo. É uma doença silenciosa, mas devastadora, que pode acometer qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Nayane enfrentou a difícil batalha contra o tempo, mas com a ajuda de médicos e fisioterapeutas, iniciou o longo processo de recuperação. Com poucas sequelas, ela passou por uma cirurgia delicada. E hoje compartilha sua história para alertar sobre a importância de reconhecer os sinais e buscar ajuda. Eu acordei numa terça-feira com o braço durmente. E naquele mesmo momento, eu pensei assim, meu Deus, será que eu estou tendo um AVC? Mas como eu tenho muitos problemas de ponto de tensão, atribui a culpa a eles, né? E aí procurei fisioterapia e no mesmo dia eu fiz um tratamento, né? Uma liberação e me senti melhor. Dormi com esse AVC na terça. Quarta pela manhã, fui ao pilates. Fui ao ortopedista à tarde. Ou seja, eu não fui aquela pessoa que buscou ajuda nas primeiras 24 horas. Não por negligência, porque eu pensava que eram os pontos de tensão. Então, na quarta-feira, quando eu fui ao ortopedista, ele falou assim, olha, eu vou encaminhar ao neurologista. Aí eu pensei, aí eu olhei para ele e disse assim, doutor, o senhor acha que eu estou tendo um AVC? Aí ele olhou assim para mim assustado e disse assim, olha, eu não descarto a possibilidade, mas vou encaminhar você a um especialista. Quando eu cheguei lá no hospital, que minha esposa já estava lá, fiz vários exames, né? E aí o último que eu fiz, que foi a tomografia, eu perguntei para o rapaz assim, quanto tempo que saiu o resultado do exame? Ele disse, 40 minutos. Aí eu falei, ah, então eu vou para a casa da minha mãe esperar o resultado. Aí ele pegou assim, olhou para mim e disse assim, moça, às vezes a gente quer ganhar muito tempo da vida e não vale a pena. Me aguarde na recepção. Isso me tocou. Não, deu 10 minutos, ele chegou lá e me levou para a sala de acompanhamento, né? Aquela que tem a camazinha, a marca e tal. Me deram lençol, eu disse, é, está estranho isso aqui. Aí logo a médica chegou e falou, olha, fizemos seus exames, você está tendo um AVC hemorrágico e vamos precisar encaminhar você para a UTI. Aí naquele momento que ela disse isso, eu te digo com certeza, meu mundo desabou. A ficha de fato caiu. Aí eu comecei a me tremer, me tremer, me tremer muito, fiquei muito nervosa. Aí logo eu comecei a controlar a respiração. E eles perguntavam, você está bem? Eu disse, estou. E eu me tremendo muito, ela saiu no voluntário. Ela, você está bem? Eu falei, estou, só estou nervosa. Aí parei um segundo, respirei. Aí eu disse, eu vou sentar. Eu sentei. Peguei meu celular para desmarcar compromissos e tudo mais, falar com a minha mãe, etc. E aí disse para o meu marido, não, estou pronta, vamos lá. E aí eles me levaram a essa parte que eu gosto de contar, né? Porque eu acho que reforça a nossa fé, a nossa religiosidade. Essa parte é muito interessante. Que aí quando eu disse para ele, eu estou pronta. E aí eles já me levaram de cadeira de rodas para fazer a tomografia com contraste. E aí quando eu abriu a porta daquela sala lá, que eu olhei, aquela sala fria. Sabe, parece que você fica assim, entregue, né? Olhei para aquela sala e eu disse, meu Deus, o que é que eu vou passar agora? Para aí assim, sabe? E aí o rapaz me levou de cadeira de rodas, me acompanhou e me deitou. Quando me deitaram lá, eu olhei assim para cima, a gente vê aquelas luzes, né? No hospital, parece filme quando a gente está assistindo. E aquelas coisas apitando tudo, eu olhando assim. E aí foi a hora que eu digo que o Senhor falou comigo, sabe? Eu fechei os meus olhos e aí eu disse, meu Deus, com toda a fé que eu tenho, toda a misericórdia. Tenha-se a misericórdia da tua filha. E eu sempre me emocionou. Que eu disse, Senhor, cuida de mim. Eu entrego minha vida em tuas mãos. E minha Nossa Senhora Aparecida me cubra com o teu manto protetor. E eu fechei meus olhos. E aí aquela sala, aquela fria, que era fria, já não ficou mais. Eu senti, assim, de fato, uma tranquilidade, uma paz. A presença, assim, como se tivesse o manto protetor da mãe rainha em cima de mim. E aí eu disse, meu Deus, obrigada pela tua proteção. Orei. Disse, eu vou sair daqui forte. Porque eu vou conseguir. E vou mostrar para todo mundo que o Senhor está me deixando passar por isso, mas ao mesmo tempo está cuidando. Porque através do meu testemunho, eu vou aumentar, assim, a fé de muita gente. A recuperação de Nayane tem sido acompanhada por uma equipe de fisioterapia. Ela sabe que o caminho ainda é longo, mas com determinação e o apoio de profissionais capacitados, cada dia traz novas conquistas. Força, bora, não vai cair, não. Eu estou aqui do lado. Você não vai cair. Bora, força. Todos os médicos que passavam por mim na UTI ou no apartamento, no hospital, analisavam os exames e falavam assim, mas como pode? Sabe, eu olhava assim, dizia assim, não, mas cadê as sequelas que era para ser mais aparente? Devido à idade, que eu não sou uma pessoa velha, sou jovem. O fato também de não ter buscado dar auxílio nas primeiras horas. Então era para eu estar como? Aos olhos da medicina. Sem caminhar, sem falar. No caso, todo lado direito comprometido. Eu não ia caminhar por causa da perna direita. Então, sem caminhar, sem falar. Mas aos olhos do nosso Deus, estou aqui fortalecida. Após a cirurgia, eu esperava que eu ia ficar com alguns movimentos realmente bem debilitados. E fiquei pouco, né? Como eu disse. Nos dois primeiros dias eu estava caminhando bem difícil. E não conseguia me alimentar com a mão direita, né? Hoje, eu estou com 15 dias da cirurgia, né? Disseram para mim que eu ia passar dois meses para caminhar direito e me alimentar sozinha. Caminho só, tomo banho só, me alimento sozinha. Eu faço tudo. Gente, infelizmente a gente teve que cortar um pedacinho da matéria. Mas a gente vai novamente mostrar a matéria para vocês. E ter que ir para o intervalo. Doutora, já já a gente vai falar mais sobre, né? Vamos lá para o intervalo? Já já a gente volta. De volta com o Bom Demais. Correndo aqui por causa do tempo. Mas a Gabriela vai finalizar aqui a nossa entrevista sobre AVC, né, Gabi? É, então a gente estava aqui vendo o depoimento da Nayane. E assim, é incrível, né? É uma história muito bonita para se contar. E a gente chama muita atenção, sabe, Stefânia? Porque a gente costuma dizer que nós somos um tripé, sabe? É corpo, mente e alma. O corpo dela padeceu. Mas ali a gente via um testemunho lindo. Estou arrepiada. De muita, muita fé, né? Que é a nossa alma. E a nossa, uma mente poderosa, né? Uma mente que se entregou, confiou. E com certeza isso ajudou aí na recuperação. Ó, quero dizer para vocês que a matéria completa vai estar nas nossas redes sociais. E também no nosso portal 10mais.com, tá bom, Nay? Gabriela, obrigada. Quero dizer para vocês que eu vou entrar de férias hoje. Na segunda-feira vai estar no comando de Hidria Portela. Vou ficar apenas 15 dias fora. Espero que vocês recebam as nossas parceiras com um abraço imenso. E já, já eu volto. Vou descansar a mente. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.